Boa tarde, senhor presidente, senadora Anamélia, senadores, quem nos ouve pela rádio Senado, os telespectadores da TV Senado, e hoje eu quero me dirigir especialmente ao Paraná, o meu estado, a população do Paraná, em especial os servidores públicos do meu estado, a quem eu saúdo pela grande vitória que conquistaram na semana passada, ao impedir que a Assembleia Legislativa votasse, num rito sumário, popularmente conhecido como tratoraço, projetos contra os servidores do estado do Paraná. Não é de agora que estamos acompanhando a triste situação financeira do estado do Paraná, senhor presidente. Durante 2013, boa parte de 2014, assistimos às notícias dos atrasos nos pagamentos de fornecedores e prestadores de serviço por parte do governo do estado. Notícias de viaturas policiais recolhidas por falta de manutenção ou estacionadas em oficinas mecânicas por falta de pagamento dos serviços. Ou pior, paradas nas ruas por falta de combustível. Com a proximidade das eleições, essas situações foram escondidas, maquiadas, e insistentemente o governador dizia que as finanças estavam em ordem, que o estado estava azeitado e o melhor estava por vir. Aliás, esse foi o discurso dele a uma rede de TV do Paraná, a RPC, afiliada da Rede Globo, no dia seguinte à eleição. Entretanto, já no verão de 2014, logo após essa entrevista, sentimos falta do custeio mínimo para manter os serviços no litoral do estado. É costumeiro centenas de policiais e bombeiros militares serem deslocados para o litoral, com o objetivo de cuidar da segurança dos veranistas e banhistas. Ocorre que os servidores foram mandados para as missões sem receberem o devido apoio do governo do estado. Muitos estão sem receber diária e sem o suporte logístico para trabalharem fora de casa. Outra situação ultrajante afetou a educação. Milhares de professores que trabalham no PSS encerraram o ano de 2014, são os temporários, sem receber o que lhes era de direito. E os servidores estaduais como um todo tiveram um final de ano tenso ante as notícias de que havia dificuldade para o Tesouro Estadual pagar os salários e parte não recebeu o décimo terceiro, que será pago de forma parcelada. Aliás, falei sobre isso nessa tribuna quando o governador decidiu essa medida, parcelar o décimo terceiro. De novo, começamos a ouvir no estado a reclamação de diversos fornecedores que estão sem receber. Esse era o melhor que estava por vir? Foi esse o azeitamento e a ordem na casa que o senhor governador colocou durante os quatro anos de sua gestão? O governador teve o maior crescimento na arrecadação de receitas de todos os estados brasileiros. O Paraná cresceu em sua receita de ICMS nos últimos anos 44%, mais do que todos os outros estados. Como explicar essa crise, então? Gastou mal? Contratou muitos comissionados? Concedeu reajustes que não podia pagar? Aumentou o contrato com terceirizados? Ampliou fortemente a verba com publicidade? Isso mesmo. Teve um descontrole nas contas públicas. A despesa subiu 53% nesse mesmo período. Esse descontrole não foi ocasionado pelo governo federal ou por mim, conforme o senhor governador acusava na campanha, dizendo-se perseguido. O seu fundo de participação dos estados não caiu, pelo contrário, subiu. Os empréstimos, apesar dos problemas nas suas contas, foram liberados. E a União sempre investiu muito no Paraná. Uma das maiores verbas do Ministério dos Transportes para investimento em rodovias está no Paraná. É o terceiro estado em recebimento de verbas. O estado é o que recebeu proporcionalmente os maiores recursos para o Minha Casa Minha Vida. Recebeu ainda escolas, creches, ônibus escolares, maquinários e tantos outros investimentos e custeio. Por que estamos vendo isso agora, governador? No fim do ano, já fomos brindados pelo senhor com projetos de lei aprovados pela Assembleia que determinaram o aumento de impostos. 40% no IPVA, 50% no ICMS, subindo mais de 90 mil itens em todo o estado do Paraná. Medida clássica essa para tirar receita e renda da sociedade paranaense. Os efeitos nós vamos ver já já, na queda do consumo e, por consequência, na queda da venda e fabricação de produtos e também prestação de serviços. O senhor governador já tinha retirado o benefício do Simples, da micro e pequena empresa, com a substituição tributária. Nós lutamos nessa casa para limitar esse instituto. Agora, mal iniciado o ano de 2015 e o novo mandato, o senhor governador mandou para a Assembleia um pacote de medidas destinadas a reduzir as despesas. As medidas penalizam quem? Fortemente os servidores públicos, especialmente os professores do Estado, pois o governo Richa investe contra o plano de carreiras que essas categorias levaram quase 30 anos de lutas e negociações para conquistar. Sem qualquer aviso, sem qualquer diálogo, sem negociação, pretendeu o governador do PSDB anular conquistas e benefícios dos trabalhadores da educação. E o mais grave, no mesmo pacote, ele pretende unificar os dois principais fundos previdenciários, senador Paim, o que lhe permitirá lançar mão de reservas de mais de R$ 8 bilhões para equilibrar o Caixa, pagando a folha atual dos aposentados com recursos que são para bancar as aposentadorias futuras. Ou seja, com o Estado quebrado, o governador Beto Richa pretende resolver seus problemas gastando a poupança destinada a pagar as aposentadorias dos servidores do Paraná. É o fim do Paraná Previdência, como falou um dos seus idealizadores, o senhor Renato Folador. Quando a Paraná Previdência foi idealizada, em 1998, estimava-se que, em 35 anos, até 2033, portanto, a Previdência Estadual conseguiria arcar com 100% do pagamento de benefícios de nativos, liberando o Estado da sua cota de contribuição. A ideia era fazer com que a contribuição dos funcionários fosse sendo depositada em um fundo que tivesse unicamente a função de pagar os inativos, um fundo de capitalização. Esse fundo tem hoje cerca de R$ 8 bilhões. E é neste dinheiro que o governador quer colocar a mão. E o pior de tudo é que o governador, que se diz democrata do diálogo, que se autoelogia constantemente, exigiu que a Assembleia votasse em regime de máxima urgência, num processo conhecido como popular tratoraço, que permite votar sem debate e sem qualquer delonga esses projetos. Queria que a Assembleia não discutisse nas comissões, não fizesse emendas. Sei que muitos vão me perguntar sobre as medidas que a presidenta Dilma enviou a esse Congresso. E talvez fazer um paralelo e uma cobrança, por que eu não falo delas? Por isso, vamos a elas. E eu gostaria de fazer e de falar exatamente sobre a diferença entre essas medidas, mas principalmente na diferença de postura. A presidenta mandou, sim, as medidas, mas mandou com validade a partir de março deste ano. Elas já são conhecidas do Congresso e dos movimentos sociais. Nós temos centenas de emendas, senador Paim, propostas a essas emendas. A sociedade já iniciou o debate, já está sendo discutido na imprensa e discutido aqui nessa Casa. Teremos audiência pública, teremos debate nas comissões. E o que consta nessas medidas é bem diferente do pacote do governador. Primeiro, porque não mexe com a Previdência dos trabalhadores. Pelo contrário, resolve uma situação de pensão que prejudicava a maioria dos contribuintes da Previdência. Uma pessoa jovem, sem contribuir, ficar recebendo para o resto da vida uma pensão de um marido, uma mulher, um companheiro, uma companheira, muito mais velho. Em grande parte das vezes, essa situação vinha de casamentos arranjados, exatamente para garantir o benefício. E colocando uma grande pressão na Previdência social. Em relação ao seguro-desemprego e abono salarial, também não atinge a maioria dos trabalhadores. Hoje, nós temos uma situação de quase pleno emprego, com a taxa de desemprego atingindo 4,3% em janeiro. Temos o salário mínimo com o maior poder de compra dos últimos 50 anos e programas sociais que oferecem proteção à maioria da população, como é o caso do Bolsa Família e do BPC, do benefício de prestação continuada, o que não tínhamos na década de 90. Além disso, a proposta enviada a esta Casa, tanto do seguro-desemprego como do abono, pelo número de emendas que recebeu, deverá ser mediada. E nos impostos, a alteração foi sobre dois impostos regulatórios. Em primeiro lugar, a CID e o OF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E ajustes pontuais no PIS ou FINS para produtos importados e IPI para cosméticos. E não para 95 mil itens, como fez majorar o ICMS, o governador do Paraná, em quase 50%. Não estou dizendo que medidas duras não são necessárias em uma situação de crise ou dificuldades financeiras. São. E o governante tem que tomá-las, ainda que isso não seja popular. O que não pode é essas medidas exorbitarem direitos e os efeitos serem mais nocivos que a situação vivida. E, mais ainda, não podem ser aprovadas, colocadas para que a população sinta os seus efeitos sem serem discutidas com quem de direito. Felizmente, os servidores paranaenses mobilizaram-se, professores à frente, como não se via há quase 30 anos no Estado do Paraná. E foram à luta. Deram uma demonstração de amor ao Estado e suas instituições. Uma demonstração de civismo. Milhares foram à Assembleia Legislativa do Estado para protestar contra as medidas. Mesmo com um tal nível de mobilização, o comando da Assembleia Legislativa não se dispôs a negociar com os professores num primeiro momento. Preferindo acatar as determinações do governador Beto Richa para votar imediatamente o pacote. Chegamos ao ponto, senhor presidente, de num dos episódios mais degradantes de nossa história política, senadora Anamélia, senhora que também é do sul do país. De a Secretaria de Segurança Pública do Paraná transportar 33 deputados da chamada base do governo num camburão da polícia. Isso mesmo, num camburão da polícia para entrar na Assembleia Legislativa. Quais teriam sido os argumentos para convencer mais de 30 deputados e deputadas a entrar num camburão da polícia para chegar à Assembleia Legislativa? Fico me perguntando. Não consigo imaginar que representantes do povo não possam entrar dignamente na sua casa e tenham que entrar num camburão da polícia para poder fazer uma sessão. Foi um episódio lamentável para ficar na história do Paraná e, com certeza, não será esquecido. Graças à mobilização e ocupação da Assembleia, os deputados foram impedidos de votar os projetos. O que disse o governador, além de muitas desculpas, depois desses episódios? Que a ocupação na Assembleia foi feita por um bando de baderneiros. Chegou a dizer, como sempre faz em situações difíceis, que a culpa era de alguém que não ele. Nesse caso, dos baderneiros do PT. Tem a postura, governador. O PT apoia as manifestações, mas imputar a ele a realização das mesmas é desrespeitar a maioria do funcionalismo público do Estado, que nem partido tem, e é esclarecido o suficiente para não se deixar manipular. É urgente o diálogo. Se é necessário fazer ajustes, essa é uma tarefa do governador, mas que ele não pode fazer passando por cima do direito legítimo do Parlamento de fazer o debate, emendar e mediar, assim como esta Casa vai fazer agora. Tão pouco pode fazer desconhecendo o direito das categorias através de seus representantes, de negociar a pauta. E o que fez o governador após tudo isso, enquanto os professores ainda permanecem acampados em frente ao Palácio Iguaçu, marcou uma reunião para essa quinta-feira. Não com ele, com seu chefe da Casa Civil. E segundo o jornal Gazeta do Povo, ele foi para a praia. No domingo estava andando de bicicleta em Porto Belo, Santa Catarina. Sequer na praia do Paraná, ele não estava passeando. Desculpe, numa situação como essa, o governador não tem o direito de se ausentar do Estado, de tirar folga. Se tudo é tão urgente, por que não começou a negociação imediatamente? O que impedia que isso fosse feito durante os feriados? Eu concedo uma parte ao senador Reguffe, que está com o microfone levantado. Não? Então, desculpa. O que impedia que isso fosse feito durante os feriados? Tenha responsabilidade no cargo que assumiu. Trabalhe, governador, para tirar o Estado da crise que o senhor mesmo ajudou a fazer e escondeu. Porque o senhor está sucedendo a sua gestão. E, por favor, não venha com o velho e riscado disco da culpa alheia. Aliás, já quero fazer uma advertência pública aqui. Se lançar mão dos recursos previdenciários para resolver a gastança irresponsável do seu governo, o senhor colocará o Estado em uma situação de descumprimento das leis da Previdência Social e da Lei de Responsabilidade Fiscal novamente. O Paraná irá perder o Certificado de Regularidade Previdenciária e ficará, mais uma vez, impossibilitado de receber recursos voluntários da União e de contratar empréstimos. Em outras palavras, essa aposta no presente, abandonando o futuro do Estado, irá agravar ainda mais a nossa situação. O Paraná está quebrado e o governo pretende gastar de maneira perdulária a poupança dos seus servidores públicos. Mas vai agravar, a médio prazo, a situação e deixar que o caos se instale de vez no Estado. Lembrando que o Estado do Paraná é o segundo Estado que mais gasta, é o segundo Estado com maior dívida. A solução, governador Beto Richo, é assumir os erros e passar a administrar o Estado com responsabilidade. Parar de gastar o que não tem. Mais que isso, concentrar-se na gestão dos problemas e passear menos. Essa postura de quem não se interessa pelo dia a dia da administração nos levou a essa situação. Isso pode ser resolvido, mas é preciso trabalhar mais e fazer menos propaganda. Quanto aos professores e aos servidores em geral, quero dizer que, além de lutarem para defender suas conquistas, estão lutando por um futuro melhor para o nosso Estado. A luta dos trabalhadores da educação é a luta por um Paraná bem administrado e olhando para o futuro. Nós só podemos ficar ao lado desses trabalhadores. Espero que esta seja também a opção de nossos deputados e nossas deputadas. O governo passa, a educação fica. E eu gostaria, senador Paim, de lembrar um outro fato, que dentre essas medidas que o governador mandou para a Assembleia, tem um artigo que mexe na LDO de 2013 do Estado do Paraná, alterando o resultado primário do orçamento de 2014. O orçamento de 2014 previa um resultado primário superavitário para o Paraná de R$ 2,2 bilhões. O governador mandou, na medida, uma alteração para retirar do resultado primário R$ 3,5 bilhões. Isso quer dizer o quê? Que o governador está colocando 1,3 bi de déficit no orçamento do Estado do Paraná. É muito interessante, porque essa discussão do resultado primário foi feita aqui, em relação ao orçamento vigente. E o PSDB, partido do governador, foi contra, dizendo que nós éramos irresponsáveis fiscalmente, que nós não tínhamos equilíbrio fiscal, que nós estávamos mexendo na lei de responsabilidade fiscal. Na realidade, o resultado primário é um instrumento da política fiscal. É um instrumento para você utilizar, mas tem que ser utilizado às claras, como foi feito no governo federal, em que o Congresso debateu, em que a oposição criticou, em que todo mundo sabia o que estava acontecendo. Como que o PSDB vai justificar agora que o seu governador, Beto Richa, está mexendo no superávit primário do orçamento de 2014, alterando a lei de 2013, em 2015. E deixando um resultado deficitário. Já é o segundo Estado com maior dívida. Com esse resultado, está agora aumentando essa dívida e está tentando legalizar um déficit que escondeu da população. Então, eu lamento muito que nós estejamos vivendo essa situação no Paraná. E lamento muito que o PSDB, que tantas críticas faz ao governo federal, tantas críticas faz à presidenta Dilma, não faça autocrítica do seu governo no Estado. Não faça autocrítica, principalmente, pela forma autoritária como esses processos chegaram à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Lamento muito essa situação e quero aqui, de novo, me colocar à disposição dos nossos servidores, dos professores, externar a minha solidariedade. Nós só não tivemos uma situação dramática em termos de alteração da legislação para o funcionalismo e para as instituições paranaenses, porque os professores e os servidores se mobilizaram. Muito obrigada, senhor presidente.